Oi galera do YouTube, esse é meu canal Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Gente, o vídeo de hoje vai ser sobre essa largada aqui. Eu vou mostrar essa largada aqui para vocês. Eu não sei dizer se ela tem toxina, se ela é uma largada perigosa. Só sei gente que a maioria das largadas são muito perigosas. Então quando você vê uma largada, não toque, não queira pegar, tá? Porque você não conhece os perigos da largada e a maioria delas são venenosa, tem toxina e a toxina delas, a maioria são bem forte, tá? Causa muito dano à nossa saúde. Então, quando você vê uma largada, não mexa nela. Gente, essa largada aqui, veja, ela é, as costas dela é vermelha e ela tem umas listas amarelas e uns espinhos pretos, que se ela tiver toxina, é através desse espinho preto. Se perfurar a sua pele, com certeza vai eliminar a toxina dela. Então, quem conhece essa largada, fala aí no comentário se ela tem toxina, se ela faz algum mal para nós, seres humanos. Porque aqui no sítio, gente, tem muitas variedades de largada, então eu vou mostrar todas elas para vocês que acompanham meu canal. E espero que vocês gostem, né? E quem souber do nome dessa largada, coloca aí nos comentários e diga para mim se ela tem toxina ou não. Tá vendo? Tá vendo? Elas têm uns espinhos pretos, coloridas, né? Parece ser uma largada que tem toxina. Só que eu não sei o nome dela, nem sei dizer para vocês se ela tem toxinas ou não. É isso aí, gente. Quem conhecer, fala aí, tá? No comentário. E quando aparecer outra largada diferente aqui no sítio, eu vou mostrar todas para vocês. Então, quem gosta de ver as largadas, não perca, se inscreva logo no canal, tá? Deixe o like para ajudar na divulgação do canal. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! Vou mostrar ela embaixo para vocês verem como ela é embaixo. Ela agarrou aqui. Ela é amarela embaixo. Ela é amarela embaixo. Ela é amarela embaixo. Obrigado.